Chegou a parte 2 daquele outro vídeo! Vamos analisar o Strutomimos e o Velociraptor do filme Dinossauro. Esse Velociraptor eu apelidei de Velociraptor Floridenses. E falta uma coisa nesse Velociraptor. Adivinha? As penas! E agora falando do Strutomimos... Meu Deus! Tragam penas para o Strutomimos! Aê, ficou mais bonito! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e tchau!